Jurandir, do comite. Jurandir, por gentileza, representando o Conselho Municipal do Udoso. Cadê? E Kézia? Por favor, Kézia. Hã? Sem problema. Fazer parte aqui com a gente. Nós vamos estar sempre fazendo rotatividade de pessoas participando da mesa, né? Nós já tivemos participação, Reinaldo, representando o Braille, né? Próximo a gente vai ter a Luciana da Mova. E vamos fazer uma rotatividade. Vou solicitar a Kézia, então, a leitura da ata, a leitura da ata da última reunião. Foi a sexta reunião para ser aprovada pela plenária, por favor. Gente, vamos... Está acordado, todo mundo? Ok, já é segunda-feira, né? Temos que estar assim, alto astral, muito animado. Vai dar certo. Por favor. Boa tarde, meu nome é Kézia, eu sou acadêmica em serviço social. Eu vim representando a Lídia Roque, é a Centro Social Lina Senso Cap. Ata da sexta reunião da Comissão da Frente Parlamentar em defesa da acessibilidade. Ata da sexta reunião da Comissão da Frente Parlamentar em defesa da acessibilidade. Aos sete dias do mês de novembro do ano de 2016, às 14h, no plenário Maria Ortiz, na Câmara Municipal de Vitória, realizou-se a sexta reunião da Comissão da Frente Parlamentar de acessibilidade. A reunião foi aberta pela vereadora, presidente Neuzinha de Oliveira, contando com a presença de algumas instituições, representantes da UAB, Maristela da Ordem, a mais do Instituto Braille, Ana Lúcia do Conselho de Arquitetura e Urbanismo, Felipe do Ministério Público, Ana Paula Fieles, chamando para compor a mesa o senhor Daniel, representando a UAB, secretário de transporte, senhor Albirassi Emerick, representante do Instituto Braille, a presidente Neuzinha de Oliveira, deu início à reunião, lendo a ata da quinta reunião. Passou a falar para o senhor Daniel, advogado e membro da Comissão Direitos de Pessoas com Deficiência da UAB, presidente, presidida pela doutora Maristela, explica que muitos direitos já assegurados pelos meios estaduais, federais, pela própria Constituição, precisam ser corroborados aqui em nosso município, observando os locais onde não há acesso para deficientes, com o intuito de garantir a igualdade de pessoas nessa classe. A vereadora Neuzinha de Oliveira passa a palavra para o senhor Reinaldo, representante do Instituto Braille, onde agradece a presença de todas as instituições, principalmente do secretário de transporte, com a palavra a vereadora Neuzinha, onde ela passará cópia das prestações de contas do que já foi feito, passando a palavra para o secretário de transporte, ao Biracir Emerick, colocando a secretaria à disposição da Frente Parlamentar de Acessibilidade, para ouvir todas as propostas e sugestões. A vereadora Neuzinha de Oliveira agradece a presença do engenheiro, vice-presidente do CREA, senhor José Antônio de Amaral Filho, passa a palavra para a Ana Paula da Mais. Sugere que a perícia da renovação do passe livre para crianças autistas deveria ser feita com a mais agilidade, para que as crianças não passem tanto tempo nas filas, passando constrangimento no local de atendimento. E como está o programa Porta a Porta e Mão da Roda? A vereadora Neuzinha de Oliveira fala com o secretário de transporte, sobre a dificuldade do agendamento de transporte das pessoas com deficiência. Passa a palavra para a Maristela, presidente do Direito da Pessoa com Deficiência da UAB. Sugere a proposta de melhorias para o programa Porta a Porta, tendo em vista que não tem calçadas acessíveis, dificultando os cadeirantes chegar até o ponto de ônibus. Com a palavra, o secretário de transporte, expondo sobre os fraudes existentes, tendo que verificar, explicar sobre o programa Porta a Porta, que não é somente um programa de estrutura, e tem que passar por um programa de integração. A vereadora Neuzinha de Oliveira passa a palavra ao senhor José Antônio do Amaral Filho do Creia, dando a sua sugestão para a Secretaria de Transporte. A presidente, vereadora Neuzinha de Oliveira, convida o secretário para voltar em uma próxima reunião, entregar ao senhor Reinaldo o Estatuto da Criança em Braile. E com a palavra, ele convida a Frente Parlamentar para comparecer no dia 23 de novembro, inaugurar a Sala da Leitura e a Biblioteca em Braile, que foi reformada, e ainda fala da importância dessas leis em Braile para conhecimento e para implantar ações de melhorias. A vereadora Neuzinha de Oliveira propõe solicitar, através do senhor Reinaldo, enviar uma solicitação para o Senado. Está produzindo as leis em Braile para melhor acesso das mesmas. Comunica que deixou uma reserva orçamentária para o ano de 2017, para adaptação da Câmara de Vitória, criando a Comissão Técnica da Mesa, tendo três profissionais para atender aos deficientes auditivos. Agradece a presença Marcos Friseira, o proprietário da Academia Razão do Corpo, e solicita a melhoria da calçada do ponto de ônibus em frente à Academia, para melhor acesso para as pessoas com deficiência. A vereadora Neuzinha de Oliveira comunica sobre o seminário, que acontecerá no dia 12 de dezembro de 2016, com o tema A Quebra de Barreiras. Propõe, em vez de adquirir uma impressora em Braile, fazer uma parceria entre a Prefeitura para que possa imprimir todos os documentos do próprio Instituto Braile. Convoca para a próxima reunião a SEDEC, que fala sobre a instituição de um parquímetro, com a palavra o secretário de Transporte, se pronuncia agradecendo a todas as sugestões e propostas, ficando de trazer a resposta para a próxima reunião. Não havendo mais nada a tratar, a vereadora Neuzinha de Oliveira deu por encerrada a reunião. Nada mais havendo a tratar, a presidente da Frente Parlamentar, a vereadora Neuzinha de Oliveira, declarou encerrada a reunião, convocando aos membros para a próxima, que se realizará no dia 28 de novembro de 2016, às 14h, no plenário Maria Ortiz, na Câmara Municipal de Vitória, da qual, para constar o serviço de apoio das comissões permanentes, lavrou a presente ata, que, depois de lida e aprovada, será assinada pela senhora presidente, vereadora Neuzinha de Oliveira, e demais vereadores membros da comissão. Palácio Atílio Viváqua, 7 de novembro de 2016. Está aprovada a ata? Era isso mesmo que nós falamos na última reunião? Sim. Reinaldo, ok? Então, hoje, no dia 28, estava convidado, convocado, o SEDEC ainda não chegou, então, nós vamos dar continuidade. Eu gostaria de registrar que nós estamos aqui com o Jurandir, representante do Comídio, Conselho Municipal do Idoso, a Kézia da Senso, Senso Copcap, Coordenação de Apoio Psicossocial, Ana Paula Fialha da AMAIS, Associação de Mães e Amigos de Criança Autista, o Reinaldo do Instituto Braille, Luciana do Mova, Ezio Evandro, ele também é do Instituto Braille, a Ana Lúcia do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Espírito Santo. Foi chegando mais alguma entidade representativa, e a todos vocês que estão participando. Gostaria de dar continuidade, enquanto o SEDEC não chega, nós ficamos no segundo ponto de pauta. Está aprovada a ata, gente? Sim, sim. Ok? Então, aprovada, nós vamos assinar, e vocês estão sempre recebendo essas atas por e-mail, e eu continuo com a necessidade da parceria no Braille, porque nós temos que registrar essas atas em Braille, também para os nossos colegas que estão participando. Luciana, você colocou a mão no microfone, deseja falar? Ok, estou te observando. Nosso segundo ponto em pauta, hoje, é sobre o fórum. Lembra que nós aprovamos o fórum? Foi aprovado pela nossa frente, uma programação do Fórum Municipal da Acessibilidade, construindo uma sociedade sem barreiras. Está aprovado o nome? Foi a proposta da colega, apresentou a proposta desse nome, Construindo uma Sociedade Sem Barreiras, para o fórum. Aprovado? A realizasse no dia 12 de dezembro de 2016, aqui no plenário, de 8 às 12 horas. Então, a Juliana e a doutora Maristela fizeram uma minuta da programação, a Juliana trabalha com a gente, a doutora Maristela, da Procuradoria também, mas representante da ONG, sobre a aprovação da plenária, a programação do fórum. A doutora Maristela, ela é a presidente da OAB. Os meus representantes da OAB, vocês querem apresentar alguma sugestão, vocês vão estar passando por nós. Ok? Então, qual é a programação do fórum? Vocês receberam aí na mesa? Seria, 8 horas da manhã, o credenciamento, 9 horas, a abertura, 9h20, uma apresentação cultural, 9h30, a primeira palestra, palestrante, doutor João Estevam, com o tema, acessibilidade, um direito de todos. 10 horas, uma outra apresentação cultural, 10h10, segunda palestra, as barreiras atitudinais, preconceito e discriminação contra as pessoas com deficiência. A palestrante será a doutora Maristela Lugon. 10h40, a gente abre para debate, e às 12h, nós faremos o encerramento. Alguém gostaria de fazer alguma sugestão? Para o fórum? Proposta, reivindicação, registrar a presença, vereador Leonil, vereador Leito, vereador, nós estamos na reunião da Frente Parlamentar, da pessoa, pode sentar, você pode? Nós estamos na reunião da Frente Parlamentar da Acessibilidade, estamos aprovando aqui o nosso fórum, que vai acontecer no dia 12. Ok? Nós também temos aqui uma proposta, o Nilo mencionou a possibilidade de ministrar um workshop. Não é, Nilo? Então, eu queria me saber como que fica, se precisa de apoio, se vai ter, o que você, até agora, está organizado. Pode puxar mais pertinho. Boa tarde a todos. A ideia do workshop, em princípio, seria mostrar, na realidade, o problema da acessibilidade. Conversando com a Lúcia, agora, antes da reunião de hoje, ela me passou alguns pontos que devem ser considerados. Por exemplo, uma dinâmica efetiva, como estava se pensando, talvez não alcance tanto êxito, porque ela vai gerar um desconforto no caminhar, no usar, a pessoa se fazendo perder por pessoa deficiente. Quando, na realidade, o que se precisa nessa palestra é criar uma conscientização da deficiência. E, para isso, talvez uma boa sugestão se aprovada, seria nós termos pequenos trechos de filme, mostrando situações específicas, e ela se propôs, inclusive, a nos ajudar, fazendo, inclusive, comentário, fazendo esclarecimentos sobre o que é ser, pelo menos, uma pessoa com deficiência visual. Eu vou precisar de todo o apoio da Câmara com relação ao espaço, com relação às pessoas que estão elaborando. Gostaria também de sugerir que os palestrantes, além de só falar, que eles vão falar meia hora, e meia hora é cansativo sobre um assunto, que tivessem tela com slides para poder esclarecer mais o assunto com tópicos áudio didáticos para esclarecer melhor o foco da palestra de acessibilidade. Ok. Eu gostaria de registrar também a presença, né, Sandro Parrini, vereador eleito, importante, porque essa aqui é a Frente Parlamentar da Acessibilidade, nós estamos aqui aprovando o fórum do dia 12, e aqui essa frente é representada por segmentos, nós temos o Jurandir do Comite, Conselho Municipal do Idoso, a Kézia, né, que está representando também o CAPS, né, o vereador, o CACS, Reinaldo do Instituto Braille, Ana Paula Fialho da MAIS, Associação de Mães e Amigos de Criança Autista, a Luciana do MOVA, né, o Ezio Evandro do Instituto Braille, Ana Lúcia, Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Espírito Santo, Germana, que é a nossa presidente do Comite, que está aqui. Pois não, Miguel? Eu queria propor para o colega aí, também, porque não colocar as próprias pessoas com deficiência no Dineshoc, falando um pouquinho do dia a dia delas, entendeu? As dificuldades, seja o deficiente visual, o deficiente auditivo, o cadeirante, colocando para a plenária qual a necessidade, o que nós necessitamos no dia a dia. Ok, eu entendi que o workshop está um pouco prejudicado, você gostaria de passar para ser um vídeo, alguma coisa assim. Não, Luciana, pode puxar para a partilha. Deixa eu ver se está funcionando, né? Isso. Boa tarde, gente. Será que está funcionando? isso? Chega mais para frente, Oriad, chega para... Isso, ela já chegou. Pode puxar mais um pouquinho. Isso. Aí, pronto. Eu apertei, mas aí, agora parece que está funcionando. O que eu falei para o Nilo, né? Isso, esse o nome dele, né? O que eu falei foi o seguinte, eu disse para ele que uma dinâmica, como ele estava pensando em fazer, e a maioria das pessoas pensam isso mesmo, em fazer essa dinâmica, em colocar as pessoas para sentirem um pouco meio que na pele como que é uma pessoa com deficiência e tal. Mas eu falei para ele que isso não acontece bem assim. Na minha experiência que eu tenho acompanhado, as pessoas entram em tal pânico quando elas se veem de olhos vendados, né? Por quê? Porque as pessoas, para além de viver a experiência de ser uma pessoa com deficiência que não vive porque não tem outros sentimentos apurados, né? Elas também têm vergonha de errar, elas têm vergonha de fazer algo esdrúxulo, elas têm vergonha, né? Então, elas se concentram muito mais no que elas podem acontecer com elas do que viver a própria experiência em si, né? E à medida que você vai se tornando uma pessoa com deficiência ou um profissional da área de saúde ou um vereador, você vai desenvolvendo sentimentos, audições, percepções que uma pessoa que não está nessa função ou nessa limitação, ela não tem. Tenho a certeza que a vereadora Neuzinha, antes dela ser vereadora, ela tinha uma outra visão do que era ser um vereador, né? E hoje, ela já escuta de uma outra forma essa palavra, né? Então, assim, quando a gente, à medida que a gente vai vivendo um problema, uma realidade, uma necessidade, a gente vai se desenvolvendo dentro daquela realidade, né? E que as pessoas com deficiência vivem e que as pessoas que não são deficientes, quando elas passam por uma experiência, elas não conseguem captar de fato. Então, eu sugeri o quê? que a gente passasse, escolhesse um filme, escolhesse trechos importantes, eu fiz a citação de um filme ali para ele, que eu penso que traz, é o filme que, quando eu, sempre que eu assisto, me emociona muito esse filme, não sei se alguém já assistiu aqui, mas chama Família Belier, Belier, né? E tem duas cenas dele que são cenas que chocam, né? porque, para além da acessibilidade arquitetônica, para além de tudo, ele fala muito da acessibilidade atitudinal, que eu acho que é a primeira acessibilidade que a gente deve ter no nosso conceito de acessibilidade. Porque, a partir do momento que se você parar para pensar nas suas ações, nas suas atitudes, você vai mudá-las, né? A partir do momento que você entende que você joga um papel de bala na rua e que aquele papel de bala entope o esgoto e que aquilo ali causa as enchentes, né? Você passa a mudar a sua ação e você passa a mudar aquela realidade. Então, eu penso o quê? Que você tem que trabalhar com a sensibilidade e deixar a pessoa à vontade para ela se expressar, né? Se ela ficar preocupada como que ela vai fazer, se ela vai errar, se ela vai pagar mico, se ela não vai. Então, é... E aí eu trouxe essa ideia para ele, para que ele... Para que nós possamos o quê? Fazer recortes nesse filme, né? Pegar algumas cenas e tem duas cenas muito importantes nesse filme. Esse filme conta a história de uma família de surdos que nasce uma ouvinte, uma única ouvinte dentro de uma família de surdos. E esse filme vai mais além. Essa ouvinte, ela se descobre como cantora, né? E ela precisa dizer para os seus pais que ela é uma cantora, né? Então, esse filme, ele traz dois momentos que ela está cantando. Um momento em que os pais não conseguem acompanhar e o outro momento em que a filha, ela traz, ela consegue botar a emoção da música em libras, né? Para esses pais. E esses pais conseguem compreender o que ela está cantando. E olha, é uma cena de enlouquecer qualquer um, assim. eu choro todas as vezes que assisto esse filme, peço a todos que assistam, um filme maravilhoso. E aí eu trouxe essa sugestão para ele, para ele complementar o workshop dele. E é isso aí. Obrigada. Ok. A proposta da colega aqui. Pois não. Boa tarde, senhores. Neuzinha, eu queria fazer algumas, algumas considerações com relação ao fórum. primeiro saber quem será o público alvo desse fórum. De que forma que a gente vai divulgá-lo? Se vai haver algum tipo de inscrição prévia? E, se houver algum tipo de inscrição, como vai haver divulgação, que se ventile a possibilidade dessa inscrição ser uma inscrição que a gente consiga converter em uma ação social, por exemplo. Como a gente já vê alguns eventos acontecendo aí, as pessoas se inscrevem com um quilo, dois quilos, cinco quilos de alimento não perecível para que a gente possa fazer posteriormente uma doação a alguma entidade. A gente sabe que existem várias entidades que precisam da nossa colaboração e talvez essa seja uma possibilidade de a gente fazer algo nesse sentido. Bom, quando nós aprovamos o fórum foi compromisso de todos ajudar na divulgação, através das suas entidades, a ideia é divulgar, porque nós tivemos várias propostas, dessas propostas ficou o fórum, nós tivemos a proposta da caminhada, vocês lembram? Nós íamos fazer uma caminhada em Camburi, primeiro nós íamos fazer a caminhada para dar a publicidade que iria acontecer o fórum, não foi? Quem lembra? está na ata. Aí depois falaram que estava muito em cima para a caminhada, que a gente ia fazer um momento de uma caminhada para panfetar em Camburi, nós íamos fazer um momento desse para convidar. Depois ficou de todo mundo ajudar na divulgação. Não foi isso? E essa inscrição agora, a proposta veio agora, mas eu acho que nós deveríamos sim, eu até sugiro, aproveitando o gancho, assim a plenária aprovar, porque tudo tem que ser aprovado por vocês, nós poderíamos recolher, por exemplo, falda geriátrica, através, pelo Comid, para mandar para o asilo, seria uma, porque o alimento é possível, a gente fazer cesta, ela não tem que ter entidade para levar a cesta. Então, assim, acho que a falda seria um encaixe, não sei. Fica a sugestão, eu acho que a gente pode agendar sim, uma inscrição com a data, a gente até está propondo aqui uma data, dia 9, uma inscrição, e a gente colher, mas ele colheria, eu estou sugerindo o fraldo, mas vocês podem apresentar outra sugestão. Virador Serjão, que faz parte desta frente, por gentileza, por favor, está convocado aqui para a mesa. Pois não, Germana? É a sociedade, eu acho que o público... Para ligar. Tem que ter acessibilidade também para as pessoas idosas, por isso que nós estamos aqui, o Comíde representa, não é isso? Então, esse público-alvo tem que ser muito abrangente. a frente seria, gente, nas faculdades, as faculdades, as academias, as entidades, nós temos que envolver a sociedade. Exatamente. Nós temos que envolver a sociedade, quando a gente fala das faculdades, está tudo terminando o ano letivo. Por isso que tem que ter uma, uma, por isso que tem que ter uma, uma divulgação bem ampla desse, desse fórum. Ok, mas aí, nós vamos ter que não fazer esse esforço, não é? Isso, através do Conselho Municipal de Andorra. Todos os conselhos. Exatamente. Mas, e o público-alvo, quando a gente pensa no público-alvo, nós estamos sentindo muita falta aqui e não é por culpa deles, a nossa, do deficiente auditivo. Auditivo. Mas nós precisamos do breve. Quantas vezes você falou nisso aqui, da Libra, do seu rei e tal, né? É. Então, o que acontece? Como nós aprovamos nessa casa por concurso público ter, mas é só para o próximo pleito. Mas nós precisamos de trazer esse público para cá. Muito bem. Interessa para todos. Olha o informe que foi sugerido. Exatamente. Pois é, Rinaldo. Mas, vereadora, agora nós também temos que pensar o seguinte, o tempo que nós vamos ter do seminário, eu não acredito que ele vai dar para nós ter essa ação. Então, por que não marcaríamos essa ação para um outro dia fora do seminário? Entendeu? Porque o tempo vai ser muito curto. Desculpa, Rinaldo. Você diz a ação do? Do walk-shock. Ok. Entendeu? Porque o tempo do nosso encontro é de 8 às 12 horas vai acabar a gente não fazendo nada, né? Não, mas tem as palestras. Pois é, mas por isso mesmo. Tem duas palestras. Neto das palestras. Não, mas olha só, a gente está com um horário bem grande ali, de 10 e meia até meio-dia. Até meio-dia. Tem um horário grande. Dá sim para fazer o walk-shop. Ele não vai gastar mais que 20 minutos. Eu acho que dá sim. O walk-shop foi transferido pelo filme. O walk-shop foi transferido. Então, na verdade, esse filme que eu estou pensando, inclusive, se a gente fizer uns recortes bem legais nele, a gente vai gastar no máximo 5 ou 10 minutos passando filme, passando trechos, na verdade, e vai ser uma conversa, assim. E esse filme não pode se chocar com o tema da apresentação das duas palestras? Mas se chocar como? Não, se chocar não, eu digo assim, interferir. Não, não. Em vez do workshop passar o filme, é isso? Não vai haver o workshop, porque ainda não deu tempo da construção dele. Isso não significa que nunca vai ter. Por favor, é necessário. É necessário. É necessário. É. Eu acho que, até mesmo, a proposta do Nilo que eu entendi, foi uma proposta que a gente apresentou aqui há uns três anos atrás, uns quatro anos atrás, onde a gente alugou cadeira de roda e convocamos todos os vereadores para ficar de cadeira de roda e de bengala e convidamos o prefeito também de olhos vendados pela cidade. Isso. Para ver qual era a dificuldade. A dificuldade. Então, assim, foi muito importante, foi positivo, não foi mais positivo porque eles não foram, mandaram censor, mas... Mas foi um sucesso, eu lembro. Eu lembro, então. Mas o Ministério Público fez presente aqui, ele já foi dando um apoio. Então, assim, gente, eu acho que nós, o vereador Sérgio, nós estamos aprovando aqui sobre o fórum. É isso. Então, a inscrição, tudo bem, é inscrição até o dia 9. Então, só primeiro aprovar a data de inscrição conforme a colega colocou a proposta de se haver inscrição, tem realmente que ter uma organização, como a Ana Lúcia colocou, que é a proposta. Até o dia 9 de dezembro, inscrição, inscrição, e aí, ela propôs uma doação. Eu propus que a doação fosse fraude geriátrica. Mas eu vou agora fazer uma fala do seguinte, aquela pessoa que não, que quer participar e fala que não tem condição de comprar a fralda, ok? De doar uma fralda, ela vai participar assim mesmo? Porque a gente precisa trazer o público. Aquela pessoa que tiver condições de trazer, acho que deveria deixar aberto. Quem tiver condições de trazer, vai trazer. Essas fraldas depois seriam, a gente vai eleger quem vai estar organizando, serão repassadas para o... Asilo dos Velhos. Para o Asilo dos Velhos. Ou para uma outra entidade que você existe. Mas não seria obrigatório. Isso. Porque vai que a gente consegue divulgar isso em uma faculdade, ter alunos que queiram participar e no momento, na gente, final de ano, a pessoa não tem condições. Então, eu faria a seguinte sugestão. Olha, ela vai fazer a inscrição na faculdade, pode fazer, só um minutinho, Luciana, desculpa, só porque ela fez uma fala importante. Eu vou dar essa sugestão na minha faculdade, vou escrever os meus colegas de curso para estar vindo aqui no dia 9 tratando a fralda geriátrica. Eu acho muito importante também essa inclusão deles aqui. Então, cada um vai ter que levar para o seu campo e nós temos que levar para a rua. Pois não, Luciana? Então, eu faço a sugestão seguinte, ao montar o link lá da inscrição, colocar de forma que as pessoas leiam essa mensagem, se possível, contribua com uma fralda geriátrica e não vincular essa mensagem ao formulário de inscrição. Ok. Vocês aprovam? Sim. Vereadora, com relação ao público-alvo, a Ana Lúcia fez uma colocação que eu acho que vale a pena fazer uma reflexão. Todos nós que aqui estamos, de certa forma, conhecemos, não com tanta profundidade, porque não acredito que ninguém saiba tudo, mas conhecemos bastante sobre o problema de mobilidade. O nosso público-alvo principal do workshop não é quem tem deficiência, e sim quem não tem. É essas pessoas que nós precisamos trazer para sensibilizar. Então, talvez esse espaço que nós temos aqui seja pequeno para nós fazermos realmente uma coisa e o tempo também. Então, a gente precisaria de mais tempo, um espaço maior e uma coisa melhor planejada para conseguir o efeito que a gente quer, que é sensibilizar. Ok. vamos colocar já a sua proposta e sugerir o local. Sugestão de local. Está ok? Estamos à disposição. Pois não, meu querido. Mas eu acho que... Tem mais um representante do braile aqui. É, eu queria reforçar o que o senhor falou ali, do público-alvo, que inclusive ia deixar a sugestão para a vereadora que todos esses eventos próximos sobre a questão da acessibilidade que tivesse sempre o convite para os alunos de direito das faculdades porque eu, por exemplo, estou passando por um problema agora sobre a questão de vaga dentro do condomínio. E vaga de carro no condomínio. E eu fui até na UAB e tal, procurei alguns advogados, comecei a me informar sobre isso e há um grande desconhecimento sobre o estatuto e tudo mais. Então, eu concordo com ele quando ele fala que o público-alvo, a gente tem que sensibilizar as pessoas que não têm deficiência também e principalmente sempre está envolvendo os alunos de direito que serão os futuros advogados que estarão fazendo a defesa do estatuto. Fica a minha sugestão, então. Ok. Gente, a sugestão da faculdade de direito, mas eu acho que nós passamos a... Vocês chegaram no ponto. É toda a sociedade. faculdade de arquitetura, faculdade de direito, na área da saúde. Nós temos mulheres com deficiência, por exemplo, que ganham bebês. Como é que é o atendimento das mulheres também com deficiência, né? Deficiência visual na hora do parto. Péssimo. Então, precisamos sensibilizar a todos. Essa é uma pauta de todos nós. Então, assim, foi feita uma proposta aqui sobre a publicação. Foi feita mais uma sugestão. Quem mandou essa sugestão para mim, por favor? Achei interessante. Surgir parceria com as faculdades, fazendo o fórum valer como aula complementar. Perfeito. Então, a faculdade vai liberar o aluno para vir participar dessas palestras, contando como ora a aula para ele. É interessante, porque vai ter os palestrantes aqui. E a divulgação e participação das academias e também sugerindo produto de limpeza, que é mais barato do que falda. Também acho interessante produto de limpeza, produto de higiene, trocar pela falda, porque a falda hoje é até uns 50, 60 reais. Certo? Eu acho perfeito. Eu preciso primeiro aprovar pela plenária, que só podemos colocar na divulgação da Câmara, com a aprovação de vocês, essa inscrição feita até dia 9. Poderiam iniciar amanhã. está aprovado? Vereador Sérgio, por gentileza. Vereadora, boa tarde, boa tarde a todos. Esse debate, vereadora, é de suma importância. A senhora sempre puxando esse tema que é de alta relevância para a nossa sociedade. Vereadora, esse evento que está sendo proposto, ele precisa ser explorado ao máximo, porque a gente faz poucos eventos e quando a gente faz, eles precisam dar resultado. Eu acho essa ideia de envolver as academias fantástico, inclusive eu me coloco à disposição para fazer interlocução com a UFES. Minha filha faz direito lá na UFES, sexto período, e ela poderá nos ajudar nesse encaminhamento lá. e acho também que além dos estudantes de direito, nós poderíamos também suscitar o interesse para quem vai executar essas coisas, que é a área de urbanismo e arquitetura e a área de engenharia. Então, inclusive envolvendo os conselhos, o CREA e o CAL, para nos ajudar na elaboração nesse evento também, eu acho que seria interessante. E talvez for o caso também do CIDUSCOM, que eu sou de cada Constituição Civil do Espírito Santo, que está todo mundo interligado, porque na hora de executar a calçada, o acesso, normalmente vai cair na mão de um desses profissionais. estão eles sabendo, sensibilizados pela necessidade que as pessoas têm de ter esse tipo de acesso, tudo fica muito mais fácil. Ninguém fica brigando para não fazer ou para dar uma coxambrada, para empurrar com a barriga, para arrumar uma brecha na lei para não fazer e não é esse o objetivo. O objetivo é que todos fiquem felizes e tenham acesso e tenham suas dificuldades minimizadas. Nós estamos aqui para isso. essa contribuição que eu queria dar e agradecer a vocês pela presença. Obrigado. Bom, nós temos então três votações para ser feita. A inscrição, primeira data, dia 12, já tinha sido aprovada. Dia 12 de dezembro. A inscrição, permutando então a falda para o material de limpeza. Aprovado? Aprovado? O material de limpeza é mais barato, mais viável. Ok. É lógico, gente, dependendo da quantidade que se consiga arrecadar, pode até mandar um pouco para o baile, um pouco para o auxílio dos velhos, um pouco para mais. Então, para as instituições, está ok? Mais uma outra sugestão que foi aprovada, então, o filme. A apresentação desse filme. Aprovado? Sim. Tudo bem? e, por fim, agora foi sugerido o local, porque nós vamos ter então que dobrarmos esforço para a convocação de um público. Então, dê-me a sugestão que aqui ficaria pequeno, porque todo mundo está se comprometendo em ajudar a fazer a convocação, convite, convocação, tudo local. O local, eu não seria interessante ali na Praça do Papa? Não, tem que ser um lugar fechado. Fechado? Ah, tá. Tipo um auditório. Deixa o auditório da prefeitura, vereadora. A gente tentar. Podemos ver se... Não sei. Ou se não no ginásio, ele deu. Só que... O ginásio do Ideares ali, que é da prefeitura. Olha só, o vereador... O Jônio Santos Neve. Mas teria que ser local com cadeiras, porque tem que... Tem as palestras, tem que ter o talão, porque vai ter o filme, tem que ter uma estrutura. Tem que ter uma estrutura. Então, assim, até mesmo porque vai ter os palestrantes que talvez vão estar trazendo algum tipo de apresentação, né? Então, tem que ter um local de estrutura, com cadeira, seria um auditório. Então, assim, tá aí que vem a problemática. Alguma sugestão? Então, credão, tem um auditório... Ah, tem um auditório. O nosso auditório lá do Instituto Braile, vereadora? Cabe para as pessoas? É, está pequeno aqui lá, mas... Isso é auditório acessível, né? É. Eu acho que o auditório que seria mais viável seria dentro da Casa Cidadão. Por quê? Estou falando da acessibilidade. Rampa. Não? É, é uma boa ideia, vereadora. Tem que ter acessibilidade. O caso do cidadão já tem tudo a ver com o tema. Mas não? Luciana? Não, lá, lá, é o auditório que eu conheço que tem a rampa com a inclinação melhor, né? É que tem a rampa. Isso aí? Na Prefeitura de Vitória, para chegar no quarto andar, não tem de loja. Não tem de loja na casa. É, aí lá no Tancredão, a gente se depara um pouco com a distância. Tem uma... Agora, tudo isso que eu estou falando, mas nós temos que ver a disponibilidade da auditória. Para essa data, para esse horário. Aí eu teria que ver, então, a inscrição vai ser feita, mas o local, a gente não vai ter como disponibilizar o local agora, porque nós não vamos ter. Ou a Assembleia também, né, gente? Tem o plenarinho da Assembleia, que a gente tem a participação. É isso. É onde podemos também solicitar, né, vereadora? Ok. Então, eu sei. Então, o local não seria a Câmara. É isso que vocês estão dizendo, que vocês querem um público maior, porque aqui a capacidade é apenas para 80, no máximo 80 pessoas. Aí, se você espalhar umas cadeiras de plástico, vamos botar que chegamos a 100 pessoas, 110. Então, se aqui não atender, nós teríamos que ver o local. Vocês jogaram a batata quente, mas, vereadora, de qualquer forma, se nós não conseguimos o local lá, podemos se fazer um acertozinho e fazer aqui mesmo? Mas, quem aprova é a plenária, né? Eu só dirijo a frente. Sim, mas, só que... É uma sugestão. É, vereadora. Só que nós temos que estar preparado para várias opções, porque nós estamos em cima do prazo. Sabe lá que os outros locais não estão disponíveis? Ok. Uma sugestão, senhor? Vereadora, nós estamos falando de dois eventos. Sim. No momento em que nós tiramos o workshop do dia 12, o que está programado para o dia 12, pelo que eu li, foi para um público menor. Quando se falou num público-alvo maior, com maior divulgação, eu pensei que nós estávamos falando do workshop. que aí, sim, nós teríamos um alcance maior e teríamos tempo para planejar melhor esse workshop num espaço maior, com um público maior. E mantermos, inicialmente, o que está programado aqui nesse espaço. Ok. Que o workshop, acredito, vai ficar para o segundo momento, né? Exatamente. Ok. Então, para esse fórum, então, vamos... Para esse fórum, a gente colocando nos corredores cadeiras de plástico, colocando mais uma fileira lá em cima, nos corredores aqui atrás, não? Atrás das cadeiras. A gente tem que pensar, Neuzinha, no seguinte, a gente tem que manter, a gente está falando de acessibilidade, e a gente tem que manter o nosso espaço acessível e seguro. Então, assim, numa situação em que vai reunir várias pessoas, a gente tem que ventilar a possibilidade de uma necessidade de uma evasão desse lugar de forma rápida, e isso tem que ser seguro. Então, o espaço que está pensado de circulação lateral é para a circulação. Eu acho que quando a gente começa a pensar na possibilidade de dar um outro uso a um espaço que não foi inicialmente pensado para aquilo, a gente pode comprometer o nosso evento. Era só essa a minha... a circulação e a segurança das pessoas. Então, vamos fazer o seguinte, proposta. Agora eu vou fazer uma proposta. Eu gostaria de quem vai fazer parte, até agora, fazer parte da comissão para ajudar a organizar, para ajudar a gente a localizar também um local. Um local acessível. Proposta. A gente precisa de ter um local. Como que eu vou fazer a inscrição dizendo que vai ter um fórum e não indico... Eu bem que eu vou divulgar, tem que ter um local. Nós podemos analisar o local da Casa Cidadão, do auditório... O auditório do Tancadão cabe com as pessoas. O plenário da... O plenáriozinho lá na Assembleia Legislativa não é acessível. O que vocês acham do auditório do... Se tiver vago, é claro, do HPM? Perfeito. Eu gosto também. Eu gosto de tudo que puder vir somar. Só que a gente precisa... Vamos registrar? Nós vamos tentar. Auditório do HPM, Auditório do FINDES até, SENSID, Casa Cidadão, Casa Cidadão, e aí a gente, então, não começa as inscrições amanhã. Nós podemos ir um prazo. Sem esquecer que nós estamos há exatamente 14 dias do evento. Mas eu tenho que ver local. Não, eu sei. Eu só estou comentando que o que está surgindo agora de opção, inclusive com inscrição prévia e tudo, e o tempo não está crescendo para isso. Se nós não temos nenhum espaço ainda confirmado, como nós vamos colocar um convite para se inscrever, sem estar inscrito nele, aonde vai ser? Nós não vamos ter que Não, eu sei. Eu estou só pensando, eu estou pensando alto. Então, esse prazo pequeno está me deixando preocupado. Alguma proposta de local, Ana? Teatro da UFES? Mas eu tenho que ver a disponibilidade do dia. Você ajuda a gente a ver? Ok, ela está propondo que ela também pode ajudar a ver, que a gente pode propor, mas não precisamos de nos unir e ajudar, mas resolver. O operadora. Sim, metrópole. Ok. O operadora. Deixa eu sugerir. Será que alguém da tua assessoria não poderia tentar fazer hoje ainda um contato com esses locais? Ah, já está fazendo. Ah, que ótimo. Já estão ali. Ô, vereadora. Futo cá. Vereadora. Pois não. É bem pertinente a preocupação do companheiro aí, porque fazer a inscrição, nós estamos falando de amanhã começar a fazer a inscrição. Se nós não tiver locais, fica difícil de fazer a inscrição. Não, nós não vamos começar amanhã a inscrição. Não, calma, gente. Não vamos entrar em pânico por causa de um prazo, né, gente? Vamos nos acalmar. E, assim, no final, sempre acaba dando certo. O que a gente precisa, eu acho, é ver mais, assim, a comissão mesmo, né, se reunir mais uma vez para além de hoje, né, se reunir mais uma vez para a gente poder fechar esses detalhes que precisam ser fechados. Mas, eu acho que o prazo, todo mundo, gente, se inscreve para qualquer evento nos últimos cinco dias. Vocês podem ter certeza disso, que eu sou uma das que faço isso. Então, assim, nós não vamos ter problemas com o prazo. Olha só, de hoje, hoje é segunda-feira. Se até sexta-feira a gente tiver uma posição do local, abre-se as inscrições na próxima segunda-feira. não tem problema nenhum. Ok. Então, nós temos que ver o local. A assessoria está postando atenção, né? Já providenciando. Ok. UFIS? Tá. Então, estão ligando para a UFIS. Então, aí a gente vai se abrir. Então, o que nós aprovamos hoje? Foi, está aprovado o dia, está aprovado o FIRI, né? Então, vai ser material de limpeza e o destino. Destino do material de limpeza. Destinação. Não, vai trocou para o material de limpeza que é mais barato. É isso? Ok. Agora, nós temos mais um ponto de pauta aqui. O vereador. Mas não, Reinaldo, você a chamou? Não, depois eu falo. Ok. Desculpa que a doutora estava fazendo uma consideração jurídica, né? Sobre essa questão de receber ou não doação, né? Porque sempre coloca material não perecível. Mas quanto a material não perecível, o material de limpeza também entra, né? Tudo bem? Tudo bem, gente, até agora? Nós temos o segundo ponto de pauta enquanto está vendo o local. E nós precisamos de no dia também ter um intérprete de Libras. Nós temos que previdenciar a para. Nós vamos estar convidando o público também. dos surdos, dos mudos. Por que não, Luciana? Eu posso fazer o contato com uma intérprete de Libras. Eu conheço algumas, porque fiz o curso na área, né? Se ninguém aqui tiver mais outra sugestão, eu posso estar vendo a... Isit, que é uma excelente intérprete, ela é aceita na comunidade surda, né? Já amei. E eu posso estar fazendo esses contatos para estar vendo a possibilidade. Ok, a gente agradece, precisamos sim. A Luciana já se propõe ajudar. Bom, enquanto está vendo essa questão de local, nós só temos mais um segundo ponto de pauta, que é sobre o calendário de 2017, que já está aí com vocês. Ô, vereadora, antes da senhora encaminhar a situação do calendário, nós temos que verificar também para 2017 que as secretarias também, elas passam a respeitar essa comissão parlamentar de acessibilidade. Porque é feito reuniões, é discutido, é chamado e o pessoal não comparece. E isso também deixa a gente assim, não adianta nada nós estarmos aqui reunidos se os responsáveis da secretaria não vêm. até agora nós só tivemos aqui a secretaria de educação, correto? E de trânsito. E a de trânsito. As outras secretarias que já foram convocadas e até hoje não compareceram, gente. Será que estão achando que nós estamos brincando aqui? A manifestação do Reinaldo Tomé é importante, vereadora, até porque nós estamos nesse momento discutindo o texto do PDU. E o PDU poderá receber contribuições na direção da acessibilidade, de tornar algumas necessidades dessas como regras. então, eu acho que a gente precisava que a SEDEC estivesse presente aqui até para comentar como é que essas questões de acessibilidade estão sendo tratadas dentro do PDU. e nós temos que ter essa informação porque o PDU será votado aqui nessa casa. O que vocês acham da gente fazer uma reunião extraordinária convocando o SEDEC antes dessa votação? Antes da votação, porque senão a próxima reunião já vai ser no mês que vem, já vai estar muito próximo, já vai estar próximo ao fórum. Nós vamos estar todo mundo focado na convocação das pessoas para o fórum. Então, se é plenário assim, pois não, querido. Só deixar um testemunho aqui, uma sugestão para o calendário aí. Eu também faço parte do Comped, conselheiro lá, suplente. E, na semana passada, teve uma equipe da SEDEC lá que foi, assim, muito bacana a exposição através da coordenadeira do Sr. Peterson. Foram os arquitetos lá, os engenheiros e deram uma explanação muito joia lá, muito legal sobre a... É uma equipe que é responsável somente pela Calçada Cidadã. Então, explanaram de forma bem pedagógica para a gente lá do que está acontecendo na exigência das Calçadas Cidadãs, no apoio que a SEDEC está dando aos munícipes na construção, nos projetos e tal. Então, assim, não sei se essa equipe veio aqui já, mas lá foi muito interessante se você pudesse trazer essa mesma equipe aqui. Muita gente não conhece, eu acho que não conhece, eu não conhecia esse trabalho essa equipe, muito interessante. E o que vocês... Qual é a data? Oi? Não, mas... Ah, pera. Mas aí, como vai ter a votação, o que vocês acham da gente convocar uma extraordinária? Quando terminar essa reunião, eu vou pessoalmente no SEDEC e levo a nossa data para trazer a equipe aqui para frente. vocês sugerem semana que vem uma extraordinária só para discutir a questão do SEDEC com o SEDEC antes dessa votação, não é, vereador? Do PDU. Vereadora. Entra dia 5, dia 9, porque depois tem a votação. Não daria para ser dia 2? Sexta-feira? Não, entra dia 5, dia 9, da semana que vem, terça, quarta e quinta. Segunda? Segunda, terça. É de segunda a sexta da semana que vem. Na segunda-feira, qual a disponibilidade? Para o Instituto Braille não vai dar para estar presente. Para o MOVA, dá para estar presente. Tem o seminário do Instituto Braille. Pode vir mais alguém? Ah, tem mais um companheiro do Braille. O Ézio. O Ézio vai estar presente. Tudo bem? Os outros segmentos, tudo bem? Comite, aprovado. A mais, aprovado. MOVA também. MOVA, aprovado. Késia? Ok. Então, nós vamos estar constando em APA uma extraordinária com o SEDEC. Ok? E nisso, nós já vamos ter local, vamos ter outras trazendo informações, onde ficou definida o local. Agora, nós vamos precisar de todo mundo se esforçando para ajudar a convocar. E aí, meu companheiro, sair daqui agora, sair daqui dessa reunião, indo para o SEDEC fazer a convocação em nome da frente para lamentar. Ok? Vamos. Está definido para segunda. É. Ok? Eu gostaria, eu gostaria que fizesse o... Mesmo horário, às 14 horas. eu gostaria, eu gostaria, então, que a gente fizesse uma carta convite para que todos da frente assinem, eu vou estar levando pessoalmente no SEDEC. Ok? Aí, as meninas ajudam, a doutora, a doutora já está fazendo. Aprovado, gente. É uma extraordinária com a SEDEC para discutirmos nessa apresentação que o Ezio coloca que já conhece e que atende a todos, Ezio, no sentido de arquitetura e urbanismo? Muito interessante, foi muito pedagógico e, assim, a explanação que eles fazem, eles trazem todo o data show e tal. O Conselho de Arquitetura já conhece a apresentação? Não? Que como ele não conhece, então, a gente vai nos convocar para trazer. E foi convocado para hoje o SEDEC. que hoje o SEDEC tinha que estar aqui hoje. Essa foi a nossa última porta da reunião que está na ata. E não é a primeira vez, né, Bíblia? Já é a terceira vez. Quando a gente faz o convite, se a gente agora, se assim eles não atenderam, a gente faz uma convocação. Essa carta pode ser como convocação também, porque nós já chamamos duas vezes. Pode ser? Ok. Então, a doutora está fazendo, redigindo aqui. Enquanto ela faz esse documento, o segundo ponto de pauta foi a aprovação do calendário 2017. Eu gostaria que todos participassem e desse sugestão. Obrigada. Temos aqui uma presença ilustre. Sr. José Antônio do CREA. Obrigada. Obrigada. Te agradeço. Tomei aqui a sua folha. Boa tarde, Amaral. Seja bem-vindo. Nós vamos para o segundo ponto de pauta. Para 2017, nós passamos um calendário de ações e retomada de debates. Então, fizemos um esboço, além da aprovação da plenária, nós vamos submeter para análise dos membros da frente parlamentar de 15 dias para manifestação. Todos têm 15 dias para se manifestar, preencher e devolver com suas propostas. Gostaria que entregasse aqui o representante do CREA. Ok? Vocês estão recebendo aqui. Quem quiser fazer alguma sugestão, uma ação de pauta, tem 15 dias para devolver. Então, Luciana, a gente também vai fazer chegar a você essa proposta. Pode chegar assim mesmo sem braile mesmo que nós damos jeito. Lembremos que nós vamos ter muito feriado, hein? Vamos ter muito feriado. Então, por isso que pode sofrer alteração. Primeira proposta, dia 20 de fevereiro, o transporte público com a participação do Ministério Público e a Defensoria Pública, Academia e Tribunal de Contas, o Poder Público Estadual e as ações sugeridas no mês. Por quê? Nós já tivemos aqui uma reunião com o secretário de transporte e passamos as nossas demandas, não foi? Foi. Nós precisamos de alguns retornos. quais foram... O que que está proposto? Transporte público e trazendo... Ok? Como fosse a audiência pública. Nós vamos... A gente toda vez chamar agora uma secretaria, nós vamos sair em modelo de audiência pública, com o Ministério Público, Defensoria Pública, para termos prazos para que as coisas aconteçam. Sobre o porta-a-porta, sobre o monorrago... Obrigado, vereadora, até mesmo, para não continuar esse negócio, né? Isso. De nós estarmos aguardando uma resposta e não ter a... A própria secretária, a própria secretária de educação, até hoje, ela não deu resposta. Não deu resposta. Então, para o dia 20 de fevereiro, a pauta transporte público, em formato de audiência pública. Se alguém quiser apresentar alguma proposta, está aí um espaço para vocês preencherem. Tem 15 dias para apresentar. Para dar tempo dessa secretaria e desses poderes públicos, poder público, se manifestar sim ou não, está bem. Ok? Ok. No dia 27 de março, segundo o debate da Calçada Cidadã, luta de todos, está bem, participando do Ministério Público, a MAGES, a AB, a Defensoria Pública, o Tribunal de Contas, essa data, 27 de março. Apoiado, vendedora. Inclusive, eu já tenho até uma proposta para colocar aí. Ok. Fizendo alguma modificação, eu pensei que no... Aí, 24 de abril, ficou a educação. Eu achei que a educação podia entrar primeiro, não, de 27 de março. Porque é início de ano. Ah, é verdade. Sim, pode substituir a Calçada Cidadã para 27 de abril, para abril, né? E trazer a educação para março. ou até mesmo o transporte, ou até mesmo o transporte, pode jogar a educação para fevereiro. Tudo é importante, né, gente? Mas aí joga a educação para fevereiro, é a minha opinião, porque é início do ano letivo. Joga o transporte. Eu estou falando disso porque nós vamos ter um grande problema com a questão do integral e da inclusão. Então, eu acho que esse debate é muito sério, né, Ana Paula? Com certeza. Nós estamos falando a questão... Aí joga a educação para fevereiro. Ok. Dia 29 de maio, acessibilidade nos equipamentos públicos da capital. Seria o tema. Tudo isso são audiências públicas, que nós vamos ter a participação, tribunal de contas, tribunal de justiça. Ok? É. 26 de junho, a acessibilidade impede os comércios e outros. Quem não concordar com as datas, vai se manifestar, hein? 24 de junho, saúde e inclusão. Saúde e inclusão. Pode, você pode sugerir. A Ana Paula quer sugerir saúde antes. 28 de agosto. Ó, as datas são todas últimas, segundo mês, vocês estão presentes, tá bom? Sim. Então, seria... Mas aqui seria qual? A participação do Ministério Público e Defensoria. 28 de agosto é para vocês colocarem uma sugestão. Qual seria a secretaria? Pois não? Não, eu queria fazer uma sugestão, vereadora. Nessa aí de junho, sobre acessibilidade de prédios públicos, etc. Se pudesse abrir também o debate sobre a questão da disponibilidade das vagas em condomínios residenciais, que é uma discussão que não está... Como é que eu posso dizer? Por exemplo, eu estou falando do meu caso específico, porque amanhã vai ter assembleia lá e foi apresentado o regime... Estão se prendendo o regimento interno. Os condomínios residenciais se prendem o regimento interno contra as vagas para pessoas com deficiência. E é como se, ao passarmos pela porta do condomínio, houvesse um milagre e saíssemos andando da cadeira, os cadeirantes, os cegos passassem a enxergar. Então, nessa de 26 de junho aí, eu estou falando do conjunto top live. Entendido. Então, se pudesse inserir essa questão das vagas... Já anotei aqui. Está certíssimo. Olha, e aí os outros estão propostas para vocês estarem propondo. Tá? Pois não? O idoso. Inclusive, eu levei uma temática, gente. Nós tivemos um encontro do Conselho Municipal da Mulher, discutindo a mulher em situação, população de rua, e discutimos a questão do idoso. no Conselho da Mulher, ele veio aquela problemática sobre o idoso no EJA. Só que o Conselho do Idoso falou que não tomou conhecimento ainda. Preciso que provoque isso no Conselho para que a educação entre. Vou ver. Foi falado, foi abordado. Precisamos... Então, mas por que falamos isso na população de rua? Que temos população de rua, que são também menores infratores que estão na rua, que depois eles, para tentar ressocializar, eles jogam eles no EJA. Que acaba sendo um agravante para o idoso, que não vai entrar em embate com ninguém, simplesmente desiste do EJA. Mas você precisa levar isso para o Conselho, para o Conselho convocar a Secretaria de Educação lá, no Conselho. que eu falei na educação, a educação falou que não tem conhecimento, e a secretária tomou conhecimento aqui. Mais alguma sugestão? Vocês podem escrever com calma, e tem 15 dias para trazer propostas. Vereadora, essa de agosto aí, está em aberto, né? Está em aberto, agosto, setembro, outubro. Vereadora, por que não jogar o esporte em agosto aí? Ok, sugestão aí, o esporte. E as nossas Olimpíadas acontecem antes, né? Eu tenho uma sugestão também, de chamar a SEMAD. Porque, como ela é uma Secretaria de Administração da Prefeitura, não só os deficientes visuais, mas existem outras pessoas com deficiências que são servidores, com outras deficiências, e que acontece a mesma coisa do condomínio, viu? Depois que você se torna servidor público, você deixa de ser deficiente. Você passa a ser uma pessoa sem limitação nenhuma. Então, assim, chamar a SEMAD para essa discussão também. Bacana. Então, ficou em agosto o esporte. Ficou setembro o SEMAD. Ok? Não, o nosso fórum é agora, em dezembro. Ah, é, nós já temos o segundo fórum. Então. Nós poderíamos... Vamos propor com calma. Só para ter um retorno aqui, gente. O auditório do HPM está ocupado, e o teatro da UFAS também não é possível. Nós ainda vamos... Está, recebemos o retorno agora. Vamos continuar tratando outros espaços. Verador, você não consegue ajudar a gente a arranjar um auditório para esse fórum? Lá no FINDES. Então, o Verador Sajão vai tentar nos ajudar no FINDES. Nós precisamos de um auditório para esse fórum de dia 12 de dezembro, considerando que a gente acha que aqui vai ficar um pouco pequeno. Com esforço de todos, cada um vai nos ajudar a fazer divulgação e inscrição. Então, o Verador Sajão vai tentar o FINDES também. O Verador Sajão vai tentar. O Verador Sajão vai tentar. O Verador Sajão vai tentar. Pois não? É, em outubro, aí a gente também podia jogar o serviço social, né? SEMAS. É. Acho que a gente pode começar... Em novembro, poderíamos jogar a Secretaria de Desenvolvimento, que também é muito importante para a pessoa com deficiência, né? Se tivesse como fazer duas secretarias por vez, né? É. É secretaria para dar com pau. A Secretaria de Desenvolvimento é muito interessante. Muito secretaria. Porque olha só, gente, no dia 27 de março está a calçada Cidadã. Seria o SEDEC, né? Eu acho que... Sugestão aqui. A acessibilidade dos equipamentos públicos poderia ser junto com a de calçada Cidadã, não? Equipamentos públicos. Obras. Não é SEDEC? Aqui é obras, né? É. É de maio. Olha, vamos... Vocês têm um calendário aí e podem ter 15 dias para apresentar propostas, ok? Esse calendário vai ser aprovado na abertura do fórum, dia 12 de dezembro. Está legal? Tudo bem? Vereadora, talvez a gente pudesse começar a pensar nos auditórios das faculdades também, né? Elas têm auditórios, né? Não sei, assim, como é que seria isso juridicamente. Muito bom, por sinal. Converge aquela ideia de envolver a academia, né? É. Eu acho que a gente podia pensar também. Isso, converge a ideia de envolver as academias e já estando no espaço deles, né? Da Estácio e Saia é muito bom, vereadora. Oi, desculpa. O auditório da Estácio e Saia é muito bom. Oi, mas se eles liberarem, nós vamos aceitar, sim. Inclusive, convidando os alunos a participar conosco, né? Está tentando o auditório do IFES, nós vamos tentar o auditório do Sintescom. E o Tribunal de Contas, também, tá? Eu acho, gente, nós vamos tentar todos. Acho interessante, dentro de uma faculdade, também, para envolver os estudantes da aula, né? Mas a gente também cria uma dificuldade seguinte. Quando, às vezes, é numa faculdade, o aluno da outra não iria, é uma problemática danada. O ser humano é muito complicado, hein? Enescan, nós vamos tentar. Então, eu tenho um prazo para dar uma retorno para vocês sobre o local. E vocês vão ter um compromisso de nos ajudar a alocar esse local. Você imagina, a gente pedir o auditório, né? Fazer todo um movimento em termos públicos. Nós precisamos envolver a sociedade para participar. E isso é a sociedade de nós todos. Ok? Está aprovado provisoriamente o calendário com um aberto a sugestões do roteiro? Aprovado? Aprovado o fórum? Se você juntar essas duas secretarias aqui, de acessibilidade de equipamentos, não vai adiantar só um... Ok. Mas é isso que eu estou falando. Vocês vão estar pagando... Isso aqui vocês vão... Vocês têm um prazo de sugestão. Pode entregar para a gente até a semana que vem. E aí a gente vai, senta, faz um roteiro novamente e encaminha para todos. Porque, vereador, eu vejo o seguinte. Tem muitas secretarias que nós podemos unificar. Igual a social, serviço social e desenvolvimentos, também pode se unir, juntar também. Isso aí. Então, mas aí eu vou precisar desse apoio de vocês. Logístico. É. Até mesmo porque a construção dessas propostas, para a gente vir preparado. E também nessas audiências, nós trazemos público. Nós trazemos o público. Porque nós vamos trazer o Ministério Público. Nós vamos trazer todas as pessoas que podem estar nos ajudando. Nós não tivemos resposta ainda na questão do transporte de Vitória. E nós temos processos abertos. Ô, vereadora, é dentro disso que eu falo sempre dentro das instituições. Que não adianta vir aqui o Reinaldo, representando o Instituto Braille. Não adianta vir a colega ali representando a mais, outro vem representando a outra instituição. E não trazer ninguém a mais. Porque o povo já está cansado de ver a nossa cara. Nós estamos falando de nós para nós mesmos. É. Então, nós temos que trazer mais gente. Então, mas esse, olha só o desafio. Nós aceitamos o desafio. Até mesmo porque no início do ano que vem vai ter a eleição para nova presidência na frente parlamentar. Então, nós vamos... Eu só dirijo a frente, mas... É uma rotatividade. Nós precisamos de todo mundo aqui. Então, por isso nós vamos aprovar o calendário. Nós vamos dar início aos trabalhos. Depois nós temos a eleição. O ano que vem para novo, o novo presidente na frente. Não é isso? Está previsto para mês de? Março. Mês de abril. Tá? A eleição da nova frente. Então, hoje nós aprovamos, então, o fórum. Ficamos devendo apenas o local. Foi aprovada a inscrição. Então, a data dia 12. A inscrição, nós vamos iniciar na semana que vem, assim que tivermos o local. Com doação, a entidade a ser aprovada por vocês, a entidade de destino do que foi arrecadado. Preciso de um grupo que vai fazer parte do corpo de trabalho desse fórum. Doutora Maristela, Juliana, a Ana Nilo também entrou. Ana Lúcia também entrou para participar. Ok? Lucra. Veradora, me desculpa de novo, mas eu estou... Luciana do Mova. Aí, nós vamos marcar uma reunião dessa comissão, para a gente organizar um planejamento dessa divulgação. O primeiro desafio nosso, Ana Paula também, o primeiro desafio nosso é lotar o fórum de pessoas, de diferentes públicos. Por quê? Nós temos que atingir o cidadão. Técnicos, médicos, obstetra. Nós temos que falar para todos. Ô, vereadora, é o que eu queria propor já para o ano que vem também, porque esse ano eu acho que foi uma falha nossa. Nós, participantes aqui da comissão, também temos que fazer uma comissão para quando a senhora for fazer, ou o presidente, não só a senhora, que hoje a senhora está presidindo, por fazer uma convocação, for numa secretaria, nós temos uma representabilidade de pessoas das instituições também. Não só a vereadora, não só o presidente da frente parlamentar. Até mesmo para eles verem que temos mais pessoas participando. Ok. Quando nós fizemos a convocação do secretário, trouxemos para a plenária, para ser aprovado pelos vereadores, a convocação. Naquele momento, o líder do governo pediu que a gente não votasse uma convocação, porque não ficava, não estava uma situação confortável para os secretários, e que os secretários iam atender à frente, que pediram mais uma chance. Então, a gente não protocolou convocação em nome da frente. Aí, depois, na outra semana, veio o secretário de transporte, aí veio a secretária de educação, e veio a de transporte, aí parou de vir de novo. E, aliás, a de transporte... Então, assim, o vereador Sérgio se lembra disso? A gente ia votar a convocação, né? Foi pedido para a gente não votar. E a de transporte, inclusive, ela vem e veio bem depois, né? Que ela teve uma paralisação, né? E teve um prejuízo do período eleitoral, teve um prejuízo muito grande. Então, nós aprovamos aqui para o momento. Eu vou aguardar a sugestão dos companheiros até... Até semana que vem, tá bom? Aqui. O próximo é 15 dias, mas quem puder trazer antes... Alguém gostaria de fazer algum comentário, alguma fala, interpelação? Por favor, tem cinco minutos. A palavra está franqueada. Alguém gostaria de fazer alguma interpelação? A palavra está franqueada. Ok? Neuzinha, nós podemos encaminhar essas contribuições, alterações do calendário, por e-mail para esse e-mail? Ela está falando no outro auditório. Pode ser o nosso vereador, Neuza de Oliveira, arroba hotmail.com. Vai mandar as propostas. Pode ser o meu e-mail? Pode ser o seu e-mail. Vereadora, Neuza de Oliveira, arroba hotmail.com. Como que eu vou fazer para chegar esse documento? A inscrição também, nós estamos falando aqui, tem que ter um áudio para as pessoas com deficiência visual. Sugere para a gente, Luciana. Não, vocês podem fazer no formato, eu mando o formato para vocês direitinho, que o NVDA lê, o NVDA lê o formato. Não precisa ser em áudio. Para a gente também encaminhar esse documento para você, para o Bralho, para o Reinaldo. Isso. Ok? A gente precisa dessa orientação de vocês, Luciana. Tá. Desculpa a falta de conhecimento. Não, não, eu entro em contato com você. Só encaminhando, igual para mim, se encaminhar para o meu e-mail, que acho que vocês já têm aí, o leitor de tela que nós temos no computador, ele é compatível para ler, se mandar em PDF, né, Lu? É, mas ela está falando no caso da inscrição, né? A inscrição, eu penso que vai ser assim. Você entra lá no site, não é isso? E se inscreve. Ou como é que vai ser? Não. Não vai ser assim? Ok. Então, se for assim, basta fazer no formato de texto, né? No formato texto, doc ou PDF, não usar imagens, né? Nenhuma foto, tirar foto para preencher, enfim. Porque aí o NVDA lê, se você fizer no formato... Ai, gente, esqueci o nome. Mas eu vou mandar o nome para vocês. Ok. Que até o Dosvox lê também. Ah, mas depende do... Dosvox é mais... É porque é online. Você preenche, aí você clica e envia, não é isso? É isso. Uma inscrição é assim. E esse documento que nós estamos fazendo aqui dentro do calendário, eu envio por e-mail? Pode enviar por e-mail. Ok. Pode enviar por e-mail. Ok. Então, olha, está aberta a interpelação? Ninguém fez mais nenhuma manifestação? Pois não? Não, mas ainda me atendo àquele tema ainda. Desculpe, hoje estou... Fique à vontade. Estou me atentando a esse tema. É, sobre a questão das vagas e tal, de junho lá, né? As vagas públicas e acessibilidade dos prédios públicos e privados. Tentar envolver o CDL para chamar os empresários logísticos e tal. E no caso da questão dos condomínios, tentar envolver também o pessoal do sindicato, dos síndicos, né? É, trazer eles, porque às vezes, por falta de entendimento mesmo, por falta de sensibilidade com o tema, né? Então, se tratando de público-alvo, a gente tentar sensibilizar esse... trazer esse público aí. Convidar os síndicos. Isso, os síndicos, né? E através do CDL, os logísticos, né? CDL. Ok. Entendido. Mais alguma proposta? Não? Ok. Então, eu acho que nós conseguimos atingir, né? Não ainda todo o nosso objetivo, mas conseguimos avançar. E eu quero agradecer ao vereador Serjão, que também está fazendo esforço para conseguir, para tentar ajudar um auditório. Inclusive, você participa no CDL, né? O vereador Serjão é do CDL. Tá? Eles gostariam que eles participassem. Cláudio Supolati. Então, ele já está passando aqui, é. E a gente vai estar nos ajudando a ver se é a questão do auditório. Então, a gente declara a reunião encerrada, convocando a extraordinária com o CDE, que lembra? Para segunda-feira. O mesmo horário, às 14 horas. Porque a... Tá? A gente entrou em contato, mas aguardando apenas a secretária falar o horário. Mas nós vamos estar solicitando por duas horas. Se tiver qualquer modificação, a gente avisa até amanhã. De horário. Já tem uma pauta para essa da segunda-feira? Porque hoje tinha sido convocado ao SEDEC, para fazer uma apresentação. E o SEDEC não se fez presente. Então, nós aproveitamos, então, fomos aprovando o calendário, aprovamos o nosso fórum. E aí nós estamos convocando essa extraordinária para a segunda, porque tem que ser antes da votação do PDU. Eu sei, mas o tema lá da reunião, qual é o objetivo? Já tem algum tema? O que... O SEDEC? SEDEC. Mas quais são as políticas públicas que o SEDEC vai apresentar, que vai ser votado no PDU da acessibilidade? Eu lembro, vereador, da necessidade, toda vez que nós discutirmos o território da cidade de Vitória ou do município, a gente sempre enxergue Vitória metropolitana. Porque as questões não são basicamente nossas, mas são de todos os municípios, porque são pessoas que frequentam, vêm trabalhar aqui, outros vão trabalhar por lá, mas trazem dificuldades para o município resolver. Se não houver um entendimento associativo, né, é difícil para quem administra a capital. A atração da cidade é grande e os problemas não se residem aqui, condução para dar resolutividade. Então, acho que essas questões... Você propõe a discussão na região metropolitana, senhor? É, eu acho que todo tema desse tem a ver com metropolitano. Eu me recordo que na reunião passada tinha lá o porta-a-porta e que gastava 20 mil reais por ônibus aquele para atender o objetivo e, às vezes, o ônibus nosso, da cidade de Vitória, não anda tão cheio e o outro do outro município também não. Quem sabe isso possa ser uma solução conjunta? E lá tem os mesmos problemas que o município daqui tem também, de custo. Quanto menos custo, melhor para a cidade que pode fazer mais, oferecer mais. Então, eu sempre acho que a questão do município de Vitória não se encerra em si, mas pela região metropolitana. Tem a sugestão do colega, então, que a gente convidasse secretarias de outros... Eu acho que no instante primeiro que vai tratar com o SEDEC, qual é a luz que eles enxergam, essa visão, qual a visão deles? Para poder, a partir dali, os outros SEDEC, se é assim o nome denominativo dos outros setores que cuidam de outros municípios, possam ser atraídos para a discussão, o que é bom para todos, principalmente para aquela acessibilidade que nós tantos precisamos. A pessoa que precisa da acessibilidade, ele não quer saber se ele está no território de Vitória ou nos outros do município. Nós precisamos arranjar a solução. Está correto. Ok, então, a proposta é nessa pauta do SEDEC, de qual é a forma de visão que ela tem no que tange a região metropolitana no atendimento da cidade. E se ela está se dialogando com os outros municípios, né? Exato, até porque a conferência da cidade, já outro dia eu estive por lá, e eles têm essa preocupação, mas não basta ter. Agora são novas gestões que precisam estar conciliadas, inclusive, para que a gente não leve tanto tempo até que consiga viabilizar coisas. Mas, desculpe a minha ignorância, talvez, assim, vamos dizer, eu penso que também há uma secretaria de Estado, uma SEDEC estadual, vamos dizer assim, que possa trabalhar isso de forma estatal e, assim, abarcar os municípios. Eu não sei, assim, talvez a gente pudesse levar esse diálogo para o Estado, né? Para que a gente consiga trazer um pensamento de acessibilidade mais igualitária. É isso que o amigo está pensando? Não sei, assim, eu me distraí um pouco aqui, mas eu coloco essa sugestão, assim, para a gente pensar em que forma chegar no Estado. Ela tem razão. Legal. Ela tem razão. A questão tem que ser matriculada desse jeito. Todavia, nesse instante, nós estamos querendo saber das nossas dificuldades, do município. Mas, conversando com o SEDEC, alertar, criar essa atmosfera de entendimento para poder. Os outros municípios precisam também isso. Para quando nós formos ao SEDEC, a gente sabe precisamente o que precisamos. Quer dizer, é necessário um diagnóstico. E o diagnóstico de cada município para rebater o Estado. Porque o Estado é mais lerdo que os municípios para atender esses objetivos. Ele fará na medida que a gente já tenha, em conjunto, viabilizado situações. Como é o semáforo e outras coisas mais. A gente pode, sem ir fazendo muito compromisso aqui, nós estamos com o SEDEC convidado para vir. E a gente vai tentar um esforço com a Secretaria Estadual para se fazer presente. Para entender que nós estamos com essa problemática e queremos ampliar esse debate. Não é isso? Ok? A Secretaria de Desenvolvimento da SEDEC. 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 Mais alguma? Não? Você está viajando, não é? Coisa mais linda. É, minha filha. Então, nós vamos aqui, está encerrando. Encerrando com um visual lindo aqui da Luciana fazendo um carinho maravilhoso nesse filho. A gente está viajando aqui em você, viu Luciana? Está de parabéns. E, Sérgio, foi uma grande candidata vereadora, viu? Em Vila Velha, guerreira, comprometida. Gente, nós vamos encerrar. Alguém mais gostaria de fazer alguma? Gostei muito da positividade e estou com compromisso. Saindo daqui do SEDEC e vamos fazer esse contato com a Secretaria Estadual também. Sobre estar participando conosco aqui para fazer essa ligação da região metropolitana. Ok? Podemos encerrar? Queria aproveitar e parabenizar. Estive na inauguração da biblioteca, lá na sala de leitura do Braille, que recebeu a Bíblia em Braille. Foram 38 livros, não é, Reginaldo? Teve 38 livros formando uma Bíblia. E eu fiquei, assim, muito exangeada, muito feliz. Eu não vou falar... Na verdade, eu falei assim, parabéns, em nome de todos, porque isso é um esforço muito grande. O Instituto Braille, ele está avançando bastante. É, vereador. Estou muito feliz. Eu vou aproveitar, vou puxar a orelha do nosso vereador Serjão. Convidei e não compareceu. E teve um longe. Você tem razão puxar a minha orelha. Eu realmente fui convidado, mas eu tive um imprevisto aí de última hora. Eu não consegui comparecer, mas eu sabia que eu estava muito bem representado pela vereadora Neuzinha, minha presidente aqui na frente parlamentar, mas irei fora da inauguração, tá bom, Tomé? Sim, vereador. Combino com você, tá? E aproveitar, Neuzinha, deixa eu vender meu peixe, né? Pode ficar. Ah, moqueca, nós vamos comer lá. A partir do dia 11, nós estamos realizando uma moqueca beneficente lá no Instituto Braille. Então, na segunda-feira, eu vou trazer o ingresso aqui na Câmara, quem quiser comprar, tá? O ingresso de 6 a 12 anos é 10 reais. E de 12 para cima, 15 reais. Eu vou comprar, vou lá na moqueca e aproveito e conheço a biblioteca, tá bom, Tomé? Falou, vereador. Falou. Mas, Reinaldo, licença, não tinha. Fazendo defesa do vereador também, que na inauguração da fachada ele estava lá. Não, estava, estava. Mas isso aí, vereador, sempre teve. Obrigado, obrigado. Eu perturbo ele, que eu tenho intimidade para isso. Luciana, queria se manifestar? Tudo bem? Então, está todo mundo convidado a participar do evento do Braille. E vai ter a moqueca no dia 11, onde eles estão vendendo essa moqueca maravilhosa, a marmita, né? É o ingresso. O ingresso para almoçar lá. Almoçar lá. Almoçar lá. É bom que a gente vai no domingo, né? Isso. Não vamos fazer almoço em casa, não, gente. Todo mundo no Braille para almoçar. Além de ajudar e prestigiar, conhecer e colocar, ver a realidade, né? Compartilhar da realidade. Esse recurso é voltado para o desenvolvimento do paradesporto do Instituto Luiz Braille, né? Porque nós temos vários eventos a partir de 2017. Inclusive, temos atletas já preparando aí para 2020, né? Acho que nós vamos ter três em 2020, tá? Nas Paralímpicas, tá? Tá certo. Gente, nós vamos entrar encerrando. Queria agradecer a participação de todos, dando o retorno até amanhã sobre, no máximo. Quanto antes, vereador, ajuda a gente a ver o local. Então, tá bom. Te agradeço. Muito obrigada, gente. Deus abençoe. 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 Obrigado.